Olá, Cláudio Brito falando. Esse aqui é um vídeo exclusivo do nosso canal para a gente falar de concentração. Antes de prosseguir nesse assunto, é importante convidar você para dar aquele joinha maroto aqui no canal e também para seguir caso você ainda não faça isso. Isso porque o YouTube vai entender que você gostou do título desse vídeo e vai entregar ele para mais gente. Isso é muito importante e eu agradeço muito a você que vai lá e dá um simples clique no vídeo. Se você quiser assistir o vídeo até o final, antes de dar o joinha, fique à vontade. O meu intuito aqui é justamente de colaborar também com o seu crescimento. O que eu quero trazer sobre o tema concentração é algo bem direcionado para você ter mais resultado. Ora, o que eu entendo? Quando você vai fazer uma atividade, quando você vai trabalhar, quando você vai focar em determinado assunto, você precisa estar com todos os seus sensores ligados. Isso porque é muito comum você falar sobre determinado assunto, mas o teu pensamento está viajando, está indo longe. Então, muitas vezes, quando você está lendo um livro, você pode, ao ler, fazer uma conexão com aquela leitura e simplesmente viajar, ir para um canal onde você nem mesmo imagine e, naquele momento, você perdeu talvez meia ou uma página que deveria ter sido uma página de leitura e acabou ficando perdida nessa viagem que você deu. Então, sem mais delongas, vamos falar de concentração. Bom, toda vez que eu preciso de foco, eu trabalho algumas coisas que são muito importantes. Primeira delas, sono. É isso mesmo que você ouviu. Se você não está dormindo direito, obviamente que o teu sistema vai ficar no dia seguinte, o dia que você passou uma noite inclar ou uma noite mal dormida, a tua concentração vai estar com uma dificuldade muito grande. Isso porque o teu organismo vai estar pedindo, durante muito tempo, que você vá e durma, e descanse. Então, para ter foco, você precisa dormir bem. E para dormir bem, gente, você precisa tomar cuidado com a tua alimentação, você precisa tomar cuidado com a tua rotina, horas antes de deitar na cama, você precisa evitar a luz branca. Agora, eu estou recebendo muita iluminação aqui porque eu estou gravando esse vídeo para vocês. Mas, quando eu vou dormir, essas luzes estão apagadas e eu dou preferência para aquelas luzes indiretas, de preferência de cor amarelada, até para que o meu sistema comece a entender que já chegou a hora do sono. Como você vê, o tema não é único, não é direcionado. Se eu falar de concentração, você bebe água e está concentrado. Não é assim. Ele envolve uma série de outros fatores. Então, o sono é um deles. Já falei por tabela da alimentação. Se você tiver, por exemplo, uma alimentação pesada, que o teu organismo vai precisar de muita energia para processar aquele alimento, uma carne, por exemplo, um churrasco, dificilmente você vai ter uma noite tranquila. Se você também come muito, imagina que você come uma macarronada, uma pizza em grande quantidade, o teu organismo também vai ficar gastando muita energia para processar esse alimento. Então, a tua noite, consequentemente, o teu dia seguinte também vai por água abaixo. Bebida alcoólica, se você bebe muito, fica com dor de cabeça no dia seguinte, fica com mal-estar, vomita, isso aí obviamente que vai ter impacto na tua vida. O que acontece é que se você é muito jovem, o teu organismo processa isso tudo mais rápido. E aí você pode crer que o teu organismo é diferente, que você é meio que um super-herói, você tem uma habilidade aí, mas não é nada disso. O que está acontecendo de fato é que você tem um organismo, por ser mais jovem, você processa mais rápido do que eu, por exemplo, que estou com 43 anos. Então, à medida que o tempo vai passando, o teu organismo também vai ficando mais lento e o processamento de alimentos, o teu sono, a tua concentração, ela passa a ficar um pouco comprometida. Agora, quando eu quero me concentrar em determinado assunto, eu quero ter máxima performance, o que eu faço? Cuido do sono, já citei isso, alimentação também, bebida, evitando teor alcoólico e dando preferência para a água, para sucos naturais. Atividade física, atividade física, eu enxergo como uma espécie de limpeza do cérebro. Imagina que você está com uma série de assuntos por resolver na cabeça, estresse, etc. Você sai para correr, ou até para caminhar, um exercício leve, o teu cérebro vai sendo oxigenado e lentamente você vai para um outro estado e quando você voltar para sentar na mesa de trabalho e realmente focar, a tua energia já vai estar diferente. Então, fica a dica, exercício físico também importa. Agora, cheguei na frente do trabalho, Cláudio, fiz tudo isso, cuidei da minha alimentação, do meu sono, cuidei de vários aspectos aí que você falou, inclusive fiz atividade física. O que eu preciso fazer agora? Legal. Olha só que interessante, gente. Com o tempo, eu criei o hábito de ter uma molesquinha, uma agenda como essa aqui, onde eu anoto tudo. Isso porque também vai ajudar a minha mente a pensar naquilo que eu preciso fazer e aquilo que é mais importante. Quando eu tomo nota, o meu cérebro automaticamente começa a organizar e eu paro também de ter ansiedade com coisas que eu esqueci de fazer. Ora, já está tudo lá, eu anotei, já sei o que fazer e aí eu vou dar prioridade para aquilo que mais importa. Uma dica que eu já comentei em outros vídeos, tirada do livro Dobre Seus Lucros em Seis Meses ou Antes, é dividir o teu dia em três etapas, dando preferência àquilo que vai te fazer mudar de nível, ampliar os teus negócios ou fazer você vender mais. Ok? Esse é a prioridade dos C-Levels das grandes corporações. Segunda prioridade, aquilo que vai fazer você manter o que você já tem. Então, ganha peso dois, digamos assim, no teu dia de trabalho. E, por último, aquelas atividades que outras pessoas pediram para você fazer. Então, você escala, divide as tarefas nessas etapas e vai cumprir durante a semana uma agenda para realmente trabalhar cada um desses aspectos. Gente, isso aqui é muito importante. Talvez você não dê o devido valor a esses detalhes, mas eu posso te falar que fazem toda a diferença. Se você também tem o hábito de meditar, seguramente, antes do teu dia de trabalho, se você faz uma pequena meditação, seguramente, isso vai fazer muita diferença no teu dia a dia. Isso porque, na meditação, você pode pedir, por exemplo, para desviar, jogar fora, colocar aquelas coisas, aqueles sentimentos, coisas que pessoas estão te pedindo para fora da tua mente, para fora da tua cabeça e trazer o foco realmente para o teu aqui e agora. Isso vai fazer uma grande diferença. Talvez você não tenha a dimensão disso, se você ainda não medita, se você já medita, seguramente você já sabe os benefícios da prática, mas o que eu posso falar para você é que vale muito a pena. Eu comecei fazendo meditações guiadas, muito rápidas, de cinco minutos, hoje eu já passo de quinze minutos facilmente, se tiver uma meditação mais longa, posso ir, inclusive, mais adiante. Eu diria, inclusive, que aquele momento em que você está meditando, em que você está entre o sono e o wake up, o estar acordado, é um momento valoroso para você criar. Então, se você está buscando resposta para um problema, para uma questão difícil de resolver, esse momento é um momento de extrema criatividade que você vai conseguir de fato fazer uma grande criação. No YouTube, nós já temos uma playlist com algumas meditações e, à medida que você for pedindo, a gente também vai colocando aqui. Então, se você sente falta de alguma meditação, quer ver a gente falar sobre determinado tema, coloca aqui que, na medida do possível, a gente vai atender esse teu pedido. Está certo? Então, concentração é isso, gente, é foco, é você saber exatamente o que precisa ser feito e, à medida que você tenha isso em mãos, obviamente, fica mais fácil você se concentrar naquilo que importa, naquilo que interessa. Espero ter ajudado. Lembrando de pedir novamente para você deixar o seu joinha e também curtir, compartilhar com as pessoas que você mais gosta, de repente, até seguir a gente por aqui. Meu grande abraço, até o próximo vídeo.